Bom gente, quando vocês pegam uma corrida muito boa, mas muito boa mesmo, vocês acham que é sorte? O que vocês acham? Eu vou tratar desse assunto neste vídeo. Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japá. Meu nome é Luiz Satada e sou motorista de aplicativo atuante da cidade de Mogi das Cruzes há mais de 4 anos e meio e posto muito conteúdo relacionado às questões financeiras e ao desenvolvimento pessoal. Bom gente, eu falei sobre isso, sobre a sorte, porque eu peguei uma corrida realmente muito boa que me levou de Mogi das Cruzes para o Butantã. Foi uma corrida realmente muito boa, vocês vão ver isso na prática e depois eu vou falar para vocês se é sorte ou não. A minha opinião, beleza? Então vamos acompanhar o meu dia na prática, mas antes de começar, já sabe, deixa aquele like porque me ajuda bastante e se não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e ative o sininho pois assim você não perde nenhum conteúdo que eu posto diariamente aqui no canal, beleza? Fala pessoal, um ótimo dia a todos. Então hoje é sexta-feira, dia 3 de fevereiro de 2023 vamos iniciar mais uma jornada saindo de Mogi das Cruzes. Será que a gente consegue hoje também uma corrida boa? Vamos lá, vamos ligar o aplicativo. Vamos lá então, aplicativo da Uber aqui, zerado, saindo de Mogi vamos direcionar já para São Paulo vamos colocar Rorumbi Shopping dois destinos direcionado vamos ligar tudo aqui vamos ligar aqui também, aceitar dinheiro vamos ligar 99, também está zerado definido o destino faltando 5 minutos para meio dia vamos zerar tudo aqui, tudo zerado e vamos sair para a nossa batalha vamos para a luta porque o dia só está começando beleza? Daqui a pouco a gente volta bom gente, voltamos agora 15 horas e 11 minutos demorou, mas valeu a pena olha aqui a viagem que eu consegui, a viagem do dia R$193,57 vou abrir aqui a viagem e mostrar aqui para vocês quem acompanha o meu Instagram já viu essa postagem no Instagram eu sempre estou postando lá conteúdos rápidos, em primeira mão então, está lá vou colocar aqui na tela deu 1 hora e 16 minutos 65.8 km lá de Mogi das Cruzes ali, Shopping Outlet para o Butantan aqui foi uma viagem boa vou abrir aqui, vamos ver aqui também quanto que o passageiro pagou nessa viagem o passageiro pagou R$247 a Uber mordeu R$48,39 beleza? Agora vamos continuar aqui na região de São Paulo agora na área do Black tem turbo também tocou uma viagem aqui vamos fazer vamos para Pinheiros beleza? Então continuamos a nossa jornada porque tem a parte da tarde finalzinho da tarde, a noite e ainda a madrugada beleza? Daqui a pouco a gente volta bom gente, voltamos agora são exatamente 20 horas e 21 minutos só o dinâmico agora, hein? dinâmicão veio que veio chuva abençoou a nossa dinâmica aí, ó R$12,75 está aqui, ó até agora R$407 aí, ó R$30,00 de promoção que foi do turbo, né? provavelmente é o turbo estamos com 8 horas, né? fizemos R$400,00 em 8 horas quanto será que dá isso? R$407,00 dividido por 8 R$50,00 por hora, hein? nada mal estamos com boas perspectivas aqui, ó vamos aguardar aí para ver se toca, beleza? daqui a pouco a gente volta bom gente, voltamos agora 3 horas e 52 minutos desliguei o aplicativo por hoje chega vim parar aqui na região da Penha ó passei um pouquinho da Penha mas aqui é Penha endereço deu como Penha deixa eu mostrar aqui para vocês a última corrida foi no Black ainda consegui uma no Black lá da região dos Jardins, ó Cerqueira César para Vila Matilde R$62,00 31 minutos de viagem 18.9 km show de bola, hein? então agora vamos embora falta aí 52 km praticamente uma hora, hein? parece que viajamos bastante, né? do centro lá até aqui mas ainda falta muito, ó beleza? então vamos para casa daqui a pouco a gente volta bom gente, voltamos agora 5 horas e 5 minutos cheguei em Mogi fiz as contas vamos lá para o nosso fechamento então vamos lá aplicativo da Uber na Tela temos aí um total de 23 viagens um ganho de R$718,15 em 15 horas e 17 minutos online dividindo os meus ganhos, né? de R$718,15 por 15 horas e 17 vai dar uma média de R$46,99 de ganhos por hora e o ticket médio por corrida R$718,15 dividido por 23 viagens vai dar uma média de R$31,22 de ganhos por corrida agora vamos ver o custo então R$5,05 e o KM de hoje R$281,2 com autonomia média de R$9,5 por litro de gasolina então vamos calcular o custo pegando aí o KM de hoje R$281,2 dividindo pela autonomia média de consumo que foi R$9,5 então temos aí um consumo de R$29,6 litros de gasolina multiplicando esse resultado por R$4,57 que é o valor que eu paguei na gasolina vai dar um custo de R$135,27 mais R$4,70 de pedágio temos aí um custo total do dia de R$139,97 subtraindo esse custo do ganho R$718,15 menos R$139,97 vai dar um ganho líquido total do dia de R$578,18 e o custo por KM nós pegamos aí o valor da gasolina que foi R$135,27 e dividimos pelo KM rodado R$281,2 que vai dar uma média de R$0,48 por KM então esses foram os números de hoje de ganho e de custo só lembrando como eu falo sempre para quem não sabe o fechamento que eu faço aqui é um fechamento diário por isso eu coloco só o custo do dia os demais custos vai tudo no fechamento do mês beleza? gente então finalizado mais um dia de trabalho e aquele questionamento que eu fiz no começo do vídeo o que vocês acham? existe sorte ou não? coloca aí no comentário eu vou dar a minha opinião para vocês bom eu acredito que existe sorte sim só que tem um detalhe a sorte só acompanha aqueles que trabalham aqueles que correm atrás aqueles que buscam cumprir as suas metas os seus objetivos e vão fazer para que isso aconteça não adianta você ficar parado que a corrida não vai vir então não foi só falar que foi sorte eu tive um certo trabalho para conseguir essa corrida por quê? primeiro porque eu acreditava que iria conseguir uma corrida foi fácil? não porque eu fiquei quase uma hora parado aqui em Moji esperando a corrida comecei meio dia e peguei essa corrida 1h40 aliás não foi nem aqui no centro de Moji foi lá no meio do caminho indo para Arujá eu saí daqui de Moji fui para Arujá nos condomínios fiquei esperando um pouquinho lá aí tocou essa corrida aí para buscar lá no shopping Utilete que já é meio caminho para Arujá aliás eu estava acho que quase 7km desse passageiro mas valia a pena por quê? porque era para São Paulo e outra eu estava indo sentido São Paulo então era só rodovia não tinha que entrar em bairro em lugar nenhum era só rodovia entrar no shopping e pegar passageira onde eu tive essa corrida que me ajudou bastante aliás essa corrida foi um dos responsáveis para eu conseguir esse grande resultado é claro que tive que ficar bastante tempo foram mais de 15 horas online então não é fácil então por isso que não existe sorte sem trabalho olha quantas horas eu fiquei na rua né então a sorte existe e acompanha quem trabalha não adianta você falar que fulano teve sorte na vida e tem as coisas não se as pessoas tem as coisas é porque elas trabalham para conquistar aquele que só fica intitulando as outras pessoas que tem sorte é porque tem inveja essa é a minha opinião não estou falando que se você falar que eu peguei essa corrida na sorte que você tem inveja não mas quando as pessoas falam muito sobre sorte ah fulano teve sorte na vida aquela pessoa tem muita sorte não é é porque essas pessoas correm atrás então se você não corre atrás você não alcança aquilo que você está buscando não adianta esperar que as coisas não vai acontecer e se a gente parar para analisar existe algum fracassado que tem sorte nenhum fracassado tem sorte não tem sorte por quê? porque ele não corre atrás então ele fala que todo mundo tem sorte mas ele não tem por quê? porque ele não faz para acontecer né então o fracassado ele não tem sorte tem sorte quem trabalha é quem corre atrás essa é a minha opinião beleza? então vocês viram eu coloquei aí as corridas na tela eu não fiz nenhuma corrida no X hoje foi 100% no Black graças a Deus deu tudo certo e consegui um grande resultado até mais do que a minha expectativa e estou muito feliz por isso chegando em casa para descansar porque daqui a pouco tem mais beleza? então esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado já aproveita deixa aquele like porque ajuda bastante no meu trabalho e se puder compartilha esse vídeo com seu amigo no seu grupo e se não for inscrito já se inscreva agora mesmo e deixe o sim ativado porque toda vez que eu postar um vídeo novo você será notificado em primeira mão então é isso gente mais uma vez muito obrigado a todos um ótimo descanso para você que está em casa um ótimo trabalho para você que está nas pistas desejo que você tenha muitas viagens abençoadas ótimos ganhos e que chegue em casa com segurança com saúde com alegria e claro com muita gratidão do seu coração tá bom gente um grande abraço fique com Deus excelentes graças e ganhos a todos e até o próximo vídeo